Salve galera, salve, salve pessoal! É galerinha, estamos aí de volta né galera? Estamos aí pessoal, no estado do Espírito Santo Serra aí vai sendo o palco do momento galera, Serra! Vamos passar pela cidade de Serra aqui no Espírito Santo Estamos indo ali em busca de Colatina, Colatina, Valadares, Valadares Vamos para Vitória da Conquista e vamos terminar lá em Feira de Santana galera Aí vai sendo a cidade de Serra Por que será que tem esse nome de Serra o nome da cidade? Por que será gente? Ai, o que será? Ai, tá nóis, aí estamos aí ó Serra vai sendo o palco do momento Vai estar balançando um pouco o celular aí É, aí na época da Segonha ficava muito aqui na Terca, Codeca, Codec, eram os nomes assim que nós ficava por aqui A gente vinha muito aqui galera Mas nós ficava aí nesses lugares aí, Terca, Codec, Codeca Era desse jeito aí E aqui vai sendo a cidade do Serra do Espírito Santo Tocamos a moto ali na cidade de Viana E agora E agora nós estamos indo em busca de Vitória da Conquista e Feira de Santana E agora Aqui é um pátio de caminho de carros aqui Vocês viram ali? Olha esse carro aqui Esses pátios aqui eram cheios de carro A gente puxava lá do porto, sabe? A gente puxava os carros do porto pra cá Aí daqui fazia as carros pra viajar E pula, e pula galera E vamos que vamos E vamos lá E na cidade da Serra BR-101 Estado Espírito Santo É o que liga galera Serra do Espírito Santo É galerinha Passamos o ano, viramos o ano Eu acabei que não fiz nenhum vídeo aí Mas Sempre pensando aí em todos vocês aí nessa virada de ano aí A gente fez uma virada lá nele de 2007, depois estava, não fizemos muita data na verdade Aí estamos aí no novo ano, 2022, né? Esperamos que esse ano seja para todos nós, de muita saúde Muita paz, tranquilidade e realizações Estou aí na primeira viaginha do ano aí Em busca de correr atrás dos meus ideais aí, né gente? E claro, levando sempre vocês comigo Sempre vocês de carona com eu, gente Vamos simbora, galera Ae, nós de carona aí Pela cidade de Serra do Espírito Santo, pessoal Vamos que vamos, gente Já no fimzinho da tarde, já Bem no fimzinho, já é quase noite Mas vamos sair por aqui e acelerar o carrão A chuva por aqui tem uma trégua, né? Hoje de manhã eu passei dentro da cidade da Lagarde, é muito triste, não é isso? É muito triste mesmo Cidade pequena, a gente tem que passar por dentro da lagarde da cidade Ali temos ali, ó Olado de lá, vamos ter o Vitória Pra frente aí, Serra do Espírito Santo Tá pulando pra Dedéu, a estrada tá ruim Olha, olha pra esse lado Vai pra cá, nós vamos na reta aí, Serra Pula, galera Ai, como pula Fica aí, Serra Eu quero passar aí, Serra logo hoje Porque vai adiantar um pouco aí a viagem Vou ir pelo menos lá próximozinho lá de Vitória da Conquista amanhã Daqui lá são 900 quilômetros Pede escada, é pra depois de amanhã o agendamento lá Eita nóis Dia 12 Tá, vamos acelerar o carrão aí, né? Sabe que eu tô com o farol ali queimado ali? Queimado não, derreteu ali o ruizinho Vai ficar só uma letra C, se não dá trocar aquilo ali Ficar sem farol ali não dá, galera Eita nóis Esse é o horário do crime pra tá andando na cidade grande Seis horas da tarde Dezoito horas e doze minutos Eita nóis, viu? Aí pula, aí pula, cara Pula e pula com força Eita nóis, galera Olha, meu caminhão tá sujo que nem isso aí Se vocês verem Pegou umas quedas de barreira Não pula na sala Meu Jesus Cristo Nada foi feio Aí, o jeans Eu acho que não ficava nesse posto jeans aí Era muito bom de cair Posto jeans Olha, tem uma carreta da Tecmar ali dentro Pois é, galera A Tecmar foi vendida Venderam a Tecmar Pula da Bruxa Olha como tá grande o posto Tá louco Vamos aí, galera Serra é o palco do momento Tá quieto Passar uma boca! Chegando na Serra, galera! Aqui começa o rucu-rucu! Acha, Betinho! Vai pra aí! Acha, Betinho! Eita! Achei que o tio ia parar bem no peito! Ele ia me deixar ver navios, velho! Cê tá rando! Aqui temos o Parque Estadual! De Serra! Aí, galera! Não dá pra ver muita coisa, mas... Aí os prédios, tem uns amigos meus que moram aí, ó! E vamos encarar o trânsito já, já! Agora! É agora! Vamos que vamos, galera! Agora aqui tá tudo parado pelo jeito! Eita! Nóis! Pessoal saindo do trabalho, né? Vou parar aqui, que se eu parar ali, troca tudo! Tá tudo parado pelo dia adulto e tudo! Ai, maravilha! Pronto! Aí, o que que eu falei? É bom que eu sou o primeiro! Pessoal saindo do trabalho! É bom de ser! Tô! 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 Eita nóis, não é fácil não. Aprevo aqui, dá pra nóis ir. Temos um tadinho, né? Tá bem travado, galera. A gente errou-se. Ficar atrás de um caçambão desse aqui, não valeu a pena. Vem aqui. E aí, galerinha, vamos ficar por aqui nesse vídeo, não vou ficar gravando aí Tudo travado aí, porque é ruim, tá bom? Aí no próximo eu não consigo pegar mais alguma coisa por aqui, vou mostrar pra vocês Tá bom, galera? Salve bem grande, até o próximo vídeo, galerinha, fui!